Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Dezembro é o mês voltado para a conscientização do combate à AIDS. A transmissão entre os jovens é o que mais preocupa, por isso a campanha deste ano é voltada principalmente para eles. A ideia é incentivar a fazer o exame e usar o preservativo. Estima-se que cerca de 135 mil pessoas convivam com HIV e AIDS no Brasil, mas não sabem que tem a doença. E o Brasil é referência mundial no tratamento. Os medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo SUS, mas ainda assim a doença pode levar à morte e a prevenção é o melhor remédio. E para falar sobre este assunto nós recebemos aqui o Coordenador Geral de Vigilância do HIV e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dr. Marcelo de Araújo Freitas. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Então, é importante ter um mês voltado, com as ações voltadas para o HIV e AIDS, porque apesar de a gente ter dito aqui, e isso é público e notório, o Brasil é referência, distribui esses medicamentos, mas a doença mata, né? Ela mata, né? Ela é uma doença muito séria, não é verdade, né? A AIDS, ela é uma preocupação mundial, não é uma preocupação só do Brasil, né? Acho que nós conseguimos evoluir de uma maneira espetacular, né? Acho que ainda somos referência, o Brasil ainda é referência, como resposta ao HIV e AIDS. E acho que sim, o dia mundial, que é o dia 1º de dezembro, ele é um dia mundial de se pensar, repensar as estratégias para o HIV, justamente porque se trata de uma questão tão séria ainda para a humanidade. E qual a diferença entre o HIV e AIDS? Então, o HIV, ele é o vírus, né? Ele é o vírus que infecta a pessoa. Então, a primeira coisa que acontece, como qualquer infecção, né? Seja por bactéria, por vírus, você pega aquela infecção. E aí, o que acontece? O vírus, ele entra no organismo e ele passa a diminuir as defesas da pessoa. E ele vai diminuindo essas defesas ao longo do tempo. Debilitando, né? Vai debilitando. Isso demora anos, né? Isso demora muitos anos. E, durante essa fase, a pessoa não tem nada, né? Ela não tem sintoma, ela não sente nada. E aí, depois, ao longo desses muitos anos, quando a imunidade, as defesas da pessoa já estão baixas, aí algumas doenças, outras doenças por outros agentes infecciosos, passam a se manifestar. Porque, na verdade, nós temos uma imunidade contra várias doenças. Nós temos defesas naturais contra várias doenças. O que impede que nós fiquemos aí doentes, né? Ou venhamos até a falecer por conta dessas infecções. Agora, situações que baixam a imunidade, a defesa, como é o caso da infecção pelo HIV, ela acaba promovendo o aparecimento dessas infecções. Que são, no caso do HIV, nós chamamos de infecções oportunistas. Então, esse estágio avançado de infecção pelo HIV, em que as defesas, elas já estão bem baixas, e, inclusive, com o aparecimento desse tipo de doenças, das infecções oportunistas, é o que nós chamamos já de AIDS. Ou seja, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Isso significa que a pessoa está já num grau avançado de infecção. Então, existem pessoas que têm o HIV e os sintomas, portanto, não vão se manifestar, se bem tratadas, a gente vai falar sobre isso, e aí não vão ter AIDS, é isso? É. Hoje, o que nós preconizamos e qual é a grande saída para se evitar ter AIDS? Porque quando se tem AIDS, já está num estágio muito avançado de infecção. Entendi. E quanto mais cedo se começa a tratar a infecção, melhores são os resultados. Sim. Então, a grande questão é se testar, porque nós tivemos, inclusive, a campanha do 1º de dezembro desse ano, ela foi focada muito na testagem, porque fazer o diagnóstico oportuno, que nós chamamos, ou seja, muito antes de desenvolver doença mesmo, AIDS, é a chave para a saúde. Sim. É a chave para não deixar a infecção evoluir. Então, se você faz o diagnóstico numa fase mais inicial da infecção, você começa o tratamento, até porque hoje o tratamento para a infecção pelo HIV, ela está indicada para todas as pessoas que têm infecção, independente do estado imunológico, independente de nada. Fez o diagnóstico, a indicação é de iniciar tratamento, independente de outro critério. Justamente para isso, para evitar a progressão, a evolução da infecção e chegar aí no estágio de AIDS. Entendi. E tem muitas pessoas, doutor, que têm muito medo de saber o resultado, né? Inclusive, eu vi essa campanha, e se, né? Vocês fazem esse questionamento para a população, que é muito interessante, né? E se eu não usei preservativo? E se eu descobri que eu tenho, né? O HIV. Então, é isso que o senhor está falando, ou seja, como em várias outras doenças, né? A gente coloca aí o câncer, várias outras. Se você detectou com antecedência, a probabilidade de você ter uma vida, eu vou colocar entre aspas normal, porque normal, o que é o normal, né? Mas a probabilidade de você ter uma vida normal é muito grande, não é isso? É, eu acho que, como você bem disse, né? Eu acho que nós, o ser humano tem essa tendência, muitas vezes, de não querer saber de alguma situação de saúde. É um medo, né? É, é um medo, né? Porque, na medida em que esse problema, ele vem à tona, ele aparece na vida dessa pessoa como, de fato, um problema. É. A grande questão, no caso do HIV e para várias outras doenças, é que esse problema tem solução, né? Então, na verdade, nós temos até o mote, né? Quando a dúvida acaba, a vida continua, é muito nesse sentido. Porque se você vence esse primeiro medo, esse primeiro temor, e você faz o diagnóstico, e se, porventura, você se descobre como uma pessoa que está infectada, que vive com HIV, você tem a chance de, nós estamos num país em que o acesso aos medicamentos é universal, né? A terapia antitroviral. É gratuito para toda a população, né? Então, você faz o tratamento, se a pessoa começa a fazer o tratamento, e aí está a solução, né? A grande questão é isso, não é ter medo do problema, mas sim, é buscar a solução. E saber que tem, né? Como você falou, tem solução, né? Uma solução que é acessível, né? Então, eu acho que essa foi a grande ideia dessa campanha, né? E daí a importância de saber, né? De saber o seu diagnóstico, saber o seu status, né? Porque aí, na verdade, é cuidar. Porque, caso contrário, você não vai querer saber desse problema, vai querer deixar para depois, né? Com várias questões de saúde. Sim. E aí, já vai acabar sabendo, tendo sintomas, tendo sinais, sintomas de AIDS, uma situação em que já é muito mais complicado tratar, já é, né? Quer dizer, o tratamento é simples em si, mas a evolução não é tão boa, né? Então, realmente é muito importante não esperar ter sinais, sintomas de AIDS para buscar o teste, né? Esse é um recado muito importante, né? E aí, se eu não me engano, a campanha também está voltada para a testagem e, obviamente, para o uso do preservativo, né? Sim, com certeza. Porque nós temos essa medida de prevenção, que é uma medida de prevenção muito eficiente, né? E também, nós temos uma distribuição ampla, né? Para você ter uma ideia, nesse ano, Renato, nós distribuímos mais de 400 milhões de preservativos masculinos, né? Mais de 300 milhões de preservativos femininos. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, quer dizer, é uma ferramenta importante para se evitar a infecção pelo HIV, né? Infelizmente, nós percebemos que muitas pessoas têm dificuldade ou não querem aderir ao uso preservativo, muitos já não veem aquela importância do próprio HIV, né? Mas o HIV está aí, né? Nós temos muitos casos todos os anos, né? É uma infecção que é importante não apenas no Brasil, como no mundo. Então, o preservativo, ele deve ser lembrado, ele deve ser utilizado. Maravilha. E olha, a gente lembra que esse programa, ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp, 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o HIV e AIDS. Nossa entrevistada é o Coordenador-Geral de Vigilância do HIV e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Marcelo de Araújo Freitas. Doutor Marcelo, a campanha deste ano, ela tem um foco principal que é o jovem, né? Por que focar no jovem? Porque nós temos percebido, pelos dados que nós temos, de que tem havido um aumento do número de casos de HIV entre jovens. Nós temos tido um perfil cada vez mais de uma infecção mais cedo, né? Antigamente nós tínhamos nas faixas etárias de 30, 40 anos, né? E daí pra frente um número maior de casos. E de 10 anos pra cá, nós temos observado e cada vez mais nós temos tido casos mais cedo, né? Pra você ter uma ideia, Natália, de 25 a 35 anos de idade, nós temos mais de 50% dos casos. Então, nós temos visto, observado esse aumento nas faixas etárias de mais jovens. Então, por isso a importância e nós quisemos focar esse ano a campanha do Dia Mundial justamente nessa população por conta desse aumento nessa faixa etária. E é interessante o senhor falar isso porque, assim, são pessoas que não viram ídolos, né? Se definharem no começo, quando surgiu a doença. E a gente tá falando do Cazuza, né? Que teve a coragem de vir a público e falar até mesmo pra alertar. Então, eles não viram esse estágio da doença. Porque muito se avançou no tratamento e, obviamente, a gente tá falando de pessoas que convivem, né? Com a doença. E o fato deles não terem acompanhado esse dilema, essa dor de alguns ídolos, isso pode influenciar também? Acho que influencia, né? Porque, na verdade, esse é um dos fatores. Não diria que é o único, mas acho que pode ser um fator importante. Porque, antigamente, o que aparecia muito era AIDS mesmo. Isso. Era essa fase de doença. Pessoa bem magra, né? Bem debilitada. Pessoa emagrecida, debilitada, já com infecções oportunistas, né? Uma infecção avançada. Com o tempo, e isso foi um grande avanço da humanidade e do Brasil, as pessoas passaram a fazer o diagnóstico mais cedo, passaram a tratar mais cedo, né? A indústria farmacêutica também, né? Cada vez mais eficaz. Teve um avanço muito grande. Teve um grande avanço, né? Os medicamentos. Você vê, hoje você tem medicamentos com pouquíssimos comprimidos por dia, né? O tratamento principal. O efeito colateral ainda é muito grande? Não, existe efeito, mas é muito baixo. Antigamente, não. Eram muitos comprimidos com muitos efeitos colaterais. Hoje, não. Hoje é muito fácil. Então, por tudo isso, nós deixamos de ver, ainda bem, né? Isso é um grande progresso. Deixamos de ver as pessoas com AIDS. Passamos a ver muito mais pessoas assintomáticas. Agora, veja que ainda é uma questão preocupante. Olha, cerca de 25%, ou seja, um em cada quatro pessoas que fazem diagnóstico de HIV no Brasil, ainda fazem com uma imunossupressão já instalada. Ou seja... Um em cada quatro? É, é muito, 25%. Então, muitas pessoas ainda esperam ficar doentes para procurar o teste. Muita gente. Ainda procura, busca, tem... Essa coisa que nós falamos um pouco antes, né? No bloco anterior. Tem um pouco de medo, não quer fazer o teste. E aí, quando vai, aí de repente começa a aparecer algum sintoma, vai procurar. E aí, sim, se identifica, né? Como pessoa infectada pelo HIV, né? Pois é. Por isso que a gente reforça aqui, mais uma vez, né? A importância das pessoas fazerem a testagem. E aqui em Brasília, tem vários locais onde as pessoas, ou alguns, pelo menos, as pessoas podem fazer gratuitamente, não tem? Se eu não me engano. É. Os serviços de saúde, né? Eles possuem os testes, né? Para o HIV, são testes rápidos, né? Para se fazer. Alguns também têm testes laboratoriais. Mas são testes rápidos, fáceis, né? De serem feitos. Que têm resultados em alguns minutos, né? Então, é... Então, disponível no serviço de saúde, né? Em vários pontos. Pois é. Então, fica aí o nosso alerta. Doutor, a gente falou um pouco sobre esse tratamento, né? Que antigamente era... Chamava coquetel mesmo, né? Vários remédios que essa pessoa tinha que usar. Então, hoje você já explicou aí. Já reduziu bastante. Você esteve trabalhando na África também, não foi? E o foco foi também o HIV AIDS? Sim. Como é que está a doença lá? Olha, é outra realidade, né? É outra realidade. Lá, ainda, é uma epidemia muito difícil de ser controlada, né? Nós conseguimos... É muito interessante conseguir reconhecer o avanço que o Brasil teve. Ainda mais quando se está fora daqui, né? Lidando com outra realidade. Apesar de todo o investimento externo que a África recebe, ainda nós temos uma epidemia muito forte, né? As maiores epidemias do mundo estão na África, né? Do HIV. E as pessoas ainda morrem muito cedo, né? Você ainda tem uma quantidade de pessoas infectadas enorme, né? Você chega a ter algumas áreas nos países, Moçambique, África do Sul, que você tem um em cada quatro pessoas da população infectadas pelo HIV. Nossa! Então, você veja, é realmente uma doença, uma infecção que ela demanda, né? Um cuidado, um controle, um investimento, né? Então, acho que... E o Brasil tem se destacado há tantos anos nisso, né? É um trabalho muito bonito que foi feito ao longo do tempo. Houve uma época também que talvez tenha tido uma revolução nessa questão, que foi a quebra de patentes aqui do Brasil, não foi? Como é que foi essa história? Não, eu acho que teve alguns pontos. Eu acho que teve a quebra de patentes, mas eu acho que tem outros elementos. Na verdade, isso foi um ponto que na época ele foi relevante, né? Agora, o que nós temos trabalhado ao longo dos anos foi de uma política de negociação de preços mesmo, para conseguir baixar os medicamentos. Então, você vê, hoje nós temos a primeira linha de tratamento no Brasil, é a melhor do mundo, é a melhor do mundo, né? E como que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos negociando preços, discutindo, né? Essas possibilidades para conseguir, né? Implementar isso para todos, né? Dentro do acesso universal. E não é só a primeira linha que é a melhor do mundo, quer dizer, comparado aos outros países. Não, mesmo as outras linhas de tratamento, elas estão alinhadas com os principais países aí, os melhores guidelines de tratamento do mundo, né? Então, também tem, acho que entram muitas estratégias entram aí para você conseguir, de fato, garantir o acesso universal com essas opções terapêuticas, né? Com as melhores opções terapêuticas possíveis. Sim, com certeza. Existe um preconceito ainda grande? Existe, né? Eu acho que ainda existe o preconceito, né? O preconceito ainda é uma coisa que é muito importante, né? Agora, você veja qual que também é a importância de vencer esse tipo de medo, mesmo o preconceito, né? Quer dizer, as pessoas conseguem ultrapassar essas barreiras, né? E conseguem fazer o teste, começar o tratamento, né? Então, às vezes as pessoas têm medo, muito por causa desse próprio estigma consigo mesma, né? De se saber infectada pelo HIV. Mas nós temos que entender que é uma infecção que, como tantas outras que nós temos, e que tem um tratamento que é eficaz, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter na cabeça, né? É uma infecção que tem um tratamento que está amplamente disponível, né? É verdade. É isso que tem que ficar claro, né? Fazer o teste e saber que tem jeito, como você viu, eu gostei disso, né? Tem solução para essa questão. E olha, a gente lembra que esse programa, ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone, 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje conversando sobre o HIV e AIDS. O nosso entrevistado é o coordenador geral de vigilância do HIV e hepatites virais do Ministério da Saúde, doutor Marcelo de Araújo Freitas. Doutor, é uma doença sexualmente transmissível, mas tem também a transmissão de mãe para filho, né? Que é chamada a transmissão vertical. Como é que está isso hoje em dia aqui no Brasil? Não, então, o HIV, ele pode ser realmente transmitido de mãe para o filho. Mas existem uma série de medidas, né? Que evitam essa transmissão. Inclusive, nós agora, no Dia Mundial, fizemos o anúncio da certificação. Nós temos um processo, o Ministério da Saúde tem um processo de certificação de municípios em relação à eliminação da transmissão vertical do HIV. E nós, então, tivemos a grande felicidade da notícia de que o município de São Paulo foi certificado para a transmissão vertical do HIV. Nossa, que maravilha, né? O que significa que é uma transmissão abaixo de 2%, né? Quer dizer, é uma transmissão mínima, né? É, isso é uma grande notícia, né? Porque São Paulo é esse município com uma população de 10 milhões, mas se pegar em volta, muito mais do que isso, né? E, com certeza, ela tem uma população muito maior do que os outros países. Teve alguns países que já foram certificados no mundo, mas países muito pequenos, né? Muitos países do Caribe. Então, nós conseguimos esse progresso. Isso é um progresso histórico, é histórico isso, né? É uma grande conquista de todos, acho que da sociedade brasileira, né? Então, o que acontece? Mas, em relação à transmissão em si, né? O que se tem que pensar? Primeira coisa, o diagnóstico da gestante durante o pré-natal, né? E nós avançamos muito, né? Nos últimos anos, em relação ao diagnóstico de gestantes durante o pré-natal. Uma vez que essa gestante se identifique positiva, ou mesmo que ela já tivesse o HIV antes e engravidou, o mais importante é fazer o uso da medicação e deixar os níveis de vírus no sangue muito baixos, né? O ideal é deixar no nível que nós chamamos de indetectável, né? Que é um nível muito baixo de vírus no sangue. Com esse nível bem baixo, a transmissão, ela praticamente não existe. Ela é muito, muito baixa, né? Mesmo a sexualmente transmissível? Acontece para as duas situações, no caso da gestante, para o filho, né? Mas também nas relações sexuais, né? Hoje nós sabemos que a transmissão de alguém que está indetectável, né? Com carga viral indetectável, que são esses níveis muito baixos de vírus no sangue, a transmissão sexual, ela virtualmente não acontece. Nós dizemos virtualmente porque poderia acontecer em alguma situação, de repente, se a pessoa tiver também um IST, alguma outra situação que pode aumentar o nível de transmissão. Mas o conceito que nós temos é que a pessoa que está indetectável, ela também não transmite o HIV. Agora, em relação à questão, só voltando em relação à gestação, então, tomando esse cuidado, a mãe sendo positiva, né? Ela fazendo o tratamento e estando indetectável, e também nós temos uma medida também, nós evitamos o aleitamento materno justamente para, porque é uma possibilidade de transmissão também. Então, com essas medidas, nós conseguimos chegar a esses níveis, abaixo de 2%, de 1% de transmissão mãe-filho. Que maravilha! Então, assim, essa mãe gestante, ela tem que ter um cuidado ainda maior, né? Por parte dos médicos, enfim, por parte da saúde pública. Então, o principal motivo de São Paulo ter chegado, a cidade de São Paulo ter chegado a esse importante nível, é exatamente essa atenção com a mãe, ou seja, verificar se ela realmente está tomando os medicamentos, aumenta a dosagem ou não necessariamente? Não, é a mesma coisa, é o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento. É que você ainda vê muitas mulheres que não fazem pré-natal, mulheres que, mesmo que façam, às vezes não é solicitado o teste, ou que se recusam a fazer o teste, ainda acontece, não é muito frequente, mas ainda acontece. Então, são situações que não permitem que você faça o manejo adequado da infecção durante a gestação. E aí acaba acontecendo a transmissão, né? Mas é isso, nós temos visto cada vez mais os municípios. Já foi o terceiro município, já tivemos Curitiba, tivemos Moarama, temos alguns outros municípios que já estão se candidatando. Então, essa é uma evolução importante que a gente tem visto no Brasil. Muito importante mesmo. Vamos falar um pouco sobre a população idosa. Existe uma resistência grande dos idosos em usar o preservativo? Isso é perceptível? É. Eu acho que nós temos resistência ao uso do preservativo, né? Nas faixas etárias, várias faixas etárias. Mas, em relação aos idosos, nós ainda temos muito, né? Nós sabemos que são pessoas que vieram de uma geração, às vezes, muito antes do HIV, né? Quer dizer que não tinha tanta preocupação. E que era até uma época que as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis eram até mais prevalentes. E agora elas estão voltando a ser também bastante. Sífilis, né? Por sinal, né? É, sífilis muito, né? A gente ainda tem. E agora voltou a ser um problema de saúde pública aqui no Brasil e no mundo. Mas, então, era uma faixa etária que muitas pessoas não tiveram essa relação com o preservativo lá atrás, né? Na sua juventude. E nós temos uma grande, nós tivemos alguns anos atrás, nós podemos considerar que é uma grande revolução na questão da vida ativa, sexualmente ativa, nessas faixas etárias, por conta do uso, né? De medicamentos, Viagras e outros similares aí, né? Verdade. E, muitas vezes, não foi acompanhado de medidas de prevenção, né? Sim, sim. Então, é muito importante, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de um aumento na população jovem, mas é importante observar que o HIV, ele acontece em todas as faixas etárias, né? Nós não temos no Brasil nenhuma faixa etária que não está afetada pelo HIV. Então, é importante que todos, né, tomem as medidas de prevenção, uso do preservativo, né? Façam os testes, né? É muito importante que nós tenhamos em todas as faixas etárias. É verdade. E o carnaval está chegando praticamente, né? É, quase. E, infelizmente, nessa época, eu não sei por que cargas d'água as pessoas, enfim, exageram em vários sentidos, em tudo. Inclusive, tem uma distribuição maior de camisinha, se eu não me engano, também nessa época do ano, né? Tem, tem campanhas específicas. Específicas, né? Mesmo os estados, os municípios. Então, quer dizer, é importante as pessoas ficarem atentos durante o ano todo, mas excepcionalmente nessa época, onde alguns exageram um pouco mais, inclusive nessa questão sexual, né? Então, tem uma campanha também voltada para essa época do ano também, né? É, sempre, historicamente, né? O carnaval também é outra época que temos as campanhas também de prevenção, né? E é muito importante, né? Acho que qualquer situação em que você se veja num risco aumentado, né? Tipo um carnaval, existem mais relações, existem também consumo de álcool, de drogas, enfim. Qualquer situação que coloque, né? Um maior risco, né? A gente tem que se preparar, né? As pessoas, nós temos que nos preparar justamente para evitar, né? Para a prevenção aí, ela passa a ser até mais importante, né? Sim, sim. E nós não podemos esquecer de jeito nenhum. Com certeza. Então, é isso, né? É importante a gente destacar aqui, que a gente já falou, o senhor falou tão bem, quer dizer, usar o preservativo, que é fundamental, né? Principalmente em parceiros que você não conhece ali, não sabe a procedência. E fazer a testagem, eu acho que esse é o principal recado que a gente tem que deixar também para as pessoas, né, doutor? Isso, é. A prevenção é uma arma valiosa, né? Valiosa. E a questão de ficar sabendo de fazer o teste, né? Se for positivo, se tratar, iniciar o tratamento, né? E aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui no país, né? Tanto em relação à prevenção, quanto em relação à testagem, ao tratamento, né? Aproveitar isso para que nós possamos ser cada vez mais saudáveis, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado. Muito obrigada, Ana. E o Bande Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Tchau, tchau.